Bem, estou aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo. O privilégio poder voltar a essa instituição, a esse colégio, o antigo IAE, Instituto Adventista de Ensino, por onde eu passei quatro anos da minha vida, 1988, 89, 90 e 91. E estar aqui realmente me enche o coração de emoção, porque é um colégio que faz parte, fez parte e ainda faz parte da minha história. E aqui, a gente poder ver esse lugar, esse verde, no centro de São Paulo, aqui na Zona Sul, realmente é um privilégio muito grande saber que esse colégio ainda existe com a mesma proposta que é educar pessoas para essa vida e para a eternidade. E eu quero, nesse momento, mostrar algumas imagens desse colégio que faz parte da minha história. Vamos ver! Legenda Adriana Zanotto O NASP faz parte da história de muita gente, inclusive a minha. Legenda Adriana Zanotto Esse é o prédio onde eu fiz a faculdade de teologia. O NASP faz parte da história de teologia. O NASP faz parte da história de teologia. Bem, estou aqui em frente à igreja do Centro Universitário Adventistas, em qual, nessa linda catedral, que eu tive a oportunidade de frequentar durante muitos anos, início da década de 80, início da década de 90. E é tão bom, tão gratificante poder estar aqui registrando esse momento, que faz parte da minha história e da minha vida. Bem, então, com essas imagens, eu quero finalizar essa minha passagem aqui pelo NASP, matando saudade. Dizem que recordar é viver. Então é isso que estou fazendo hoje.